Vamos cantar os parabéns a uma menina que está connosco. Oi. Sabes quem é, amigo? Oi. Deixa-me lá saber onde é que ela anda. Olá, Lara. Podes vir até aqui, Lara. Pode entrar o bolo, pode entrar o bolo, enquanto eu converso um bocadinho com a Lara para saber como ela até vem de língua de fora. Como é que correu a festa de aniversário? Conta-me lá. Foi uma festa bonita? Quem é que foi à tua festa? Há assim muitos amigos, foi? Ou só pessoas da família? Quem é que lá estava em casa? O Marco? Toda a gente. Dá cá um abraço, Lara. Pronto, dá cá um abraço. Olha, olha, olha. Vamos picar a mesa. Olha aqui, olha lá, mãe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para a menina, Lara. Uma salva de palmas. E corta-pausa para o Lara, a nossa convidada hoje no Brincar a Brincar. Parabéns, Lara! Obrigado, mãe. Obrigado, porque nós vamos ter a oportunidade de comer o bolo no fim. Mas imaginem só que eu agora me lembrava de começar a partir o bolo. Não é boa ideia. Pois não? Vamos, mãe, ajude-me. Vamos guardar o bolo daquele lado. Aqui. Fica guardado na cozinha do Brincar a Brincar. Cheguem-se para lá, que vocês não têm que ver a nossa cozinha, que eu até não lavei a loiça. Vá! Mãe, muito obrigado. Vamos seguir o nosso programa. Vamos ter a oportunidade de cantar os parabéns de não, porque já o fizemos, mas sim de cortar o bolo. A nossa Lara, que fez anos, reuniu a família, reuniu os amigos. Ela estava um bocadinho envergonhada, mas hoje estava a fazer companhia. Ao Brincar, a Brincar. Oh, Lara, vira-te só lá para casa, porque parece que ali há um amigo nosso que quer dar assim um plano jeitoso. Pronto, vira-te lá para casa, para tirar a fotografia e tal. Meninas, agora, vamos...